E aí galera, estamos gravando outro vídeo, tem que fazer esse jogo carregar todo dia, mas não dá para entender nada, quem consegue, quem leva, vou deixar o botão, para vocês conseguirem entender, quem não deu, né? Doei! Vou tomar arma já, não digo. Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Oi! Não, não, não. Não, não, não. 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 Não diga. Não, não. 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 Não. Não, 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 não. 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 O que é isso? 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 E aí, gente, aí você vem aqui, ó. E aí, gente, aí você vem aqui, ó. Tchau, tchau. 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 3 4 5 5 6 8 1 2 2 3 2 3 3 5 6 6 E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Da hora, muito chave, né, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Música! O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso, gente? Vai, gente, sobrou, né? Nossa, O que é isso, gente?